Uma ótima noite para você, Telespec da TVT. Estamos aqui ao vivo, diretamente do estádio Elmo Cerejo Farias, para trazer esse clássico do futebol aqui da TVT, do futebol do Rabu. Brasiliense e Bahia, um grande jogão aqui na sua tela, na nossa tela da TVT. Eu já tenho ele aqui ao meu lado, meu querido comentarista que acabou de entrar na TVT, nosso querido IML. Totalmente, Brasiliense e Bahia. Você vai de Brasiliense? Show, então eu vou de Bahia. Eu sou do contra. Tirar o som aqui, estava dando retorno. Pronto. E aí, IML, quais as informações, quais as expectativas desse jogo? IML? Opa, está dando umas travadas na sua voz aí, fala de novo, por favor. É isso aí. Equipe do Brasiliense que já está em campo, está até um pouquinho meio bagunçado, o Kandéves está até ali no meio. Na equipe do Bahia, a gente só tem um Dickers no campo e o Ozzy, o Ozzy que vai ser o goleiro. Mas aí, você já tem escalações das equipes aí, ou IML? É isso aí. Estou dando retadinho aqui para vocês. Bom, Bahia e Brasiliense, Brasiliense e Bahia. Dois times que têm grandes jogadores por ambas as partes. E, IML, antes da gente começar a falar sobre Brasiliense e Bahia, eu queria falar sobre o jogo de ontem. O jogo que aconteceu, que a gente transmitiu, que foi Atlético Mineiro contra São Paulo, São Paulo B e Atlético Mineiro. O que aconteceu, IML? Informação que a gente tem aí. É isso aí. Tato, então, não estava na L8 e acabou prejudicando a equipe do Atlético, que acabou perdendo a invencibilidade. E agora é só o Bahia que está invencível no Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, isso, Brasiliense. Pronto, isso. Brasiliense e Fluminense. Fluminense tem um grande elenco também, a gente vai transmitir os jogos deles já. Bom, a gente está aqui no aguardo. Pediram para a gente avisar assim que começa essa transmissão. A gente já começou. Vamos esperar o joguinho começar aqui. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Bom, se você quer participar da transmissão, tá, pessoal? Adicionei no Rabu L-Dank ou YML. A gente está aqui no estádio, a gente vai falar com você. A gente vai te responder também alguma dúvida aí. É só fazer suas respectivas perguntas aí. Quem é que vai estar hoje, YML? Você já tem informação aí? Opa, mande aí a instalação. É isso aí. Mas eu estou achando que a transmissão não está ao vivo. Ah, não, está mal ao vivo sim, está mal ao vivo sim. Perdão. Bom, é isso aí. Pode repetir a escalação do Bahia, por favor. É isso aí. É a equipe do Brasiliense. É, YML, o povo está dizendo que não está escutando aqui na transmissão. Desculpa. Desculpa. Ó, que importante, né, que eu lembro na zaga, não está presente. YML, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. O pessoal não te escutou na transmissão desde o início. Desde o início você não estava sendo escutado pela galera aí da transmissão. Agora você vai falar a escalação das duas equipes, por favor. Será que você está escutando agora? Agora eu estou escutando sim. É porque o padrão aqui estava outro. Foi mal. Vai, mande. O Bahia, time visitante, vem com o Oze no gol, Augusto na zaga, Dikersen na mid e Bisset, o perfumar no ataque. A equipe do Brasiliense vem com o Slinter no gol, o Eskerzenzi na zaga, o Gia na mid e SK, o Quart no ataque. Um grande desfalque dessa equipe, eu lembro, né, que não está presente no jogo de hoje, que é o joguero titular da equipe. É isso aí. Então vamos lá. As equipes já estão em campo. Infelizmente está bugadaço aqui para me ver os nomes deles. Vou até reentrar aqui no estádio. Vê se dá tempo, né, de reentrar. Acho que é difícil se dá tempo. Mas eu vou entrar aqui rapidinho. Só para desbugar aqui. Desbugar eles aqui. Para eu conseguir ver o nome dos jogadores. Certo. Bye. Agora sim. Agora sim. Então vamos lá. Beleza, Caneves. Muito bom. Muito bom. Obrigado por estar assistindo a transmissão. Caneves aí que está apitando a partida. Bom, vamos lá, Caneves. Pode começar o jogo. A gente deixa, hein. A gente deixa você começar o jogo. Então vou colocar aqui o placazinho para vocês. 0x0. Vamos. Esperando aqui dar o início da partida. Vamos dar um abraço aqui para o Luro. O Luro aí que está acompanhando a gente. Vocês também que querem participar, tá pessoal? É só mandar mensagem aí no meu spam. LDunk. Vocês adicionam aí LDunk. Certo. Para a gente, vocês participarem aqui com a gente. Bom, vamos lá. As duas equipes estão tirando o IMPA-PAR. O IMPA é do Brasiliense e o IMPA é do Bahia. E a informação da partida de ontem, IML, que o pessoal não discutiu, você poderia dar novamente para a gente o que aconteceu entre o Atlético Mineiro e o São Paulo B? O jogador ali está, que todos viram na transição que praticamente destruiu o jogo junto de Hell e de Shadow 13. Ele estava irregular e o placar foi revertido. Para quem não sabe aí, foi revertido porque criaram uma denúncia que o jogador não estava na L8 e realmente não estava. Então o placar revertido e vitória de São Paulo. O vacilo aí também foi do árbitro, né? Que acabou dando início a partida para... Está sim, Augusto. Você está na TVT. Então, o problema também foi do árbitro, né? Que apitou a partida e deixou o jogador jogar, mesmo sem ele estar na L8. Então o árbitro acabou até dando o vacilo. Convenhamos que o vacilo foi do Harry, né? Que desbaniu o cara e estava na L8 e retirou o cara da L8 para colocar o campeão e esqueci de colocar ele de volta, né? É isso aí. E a Pinto, o árbitro começa a partida aqui. Bola rolando no estádio do Elmo Cerejo Farias. Brasiliense e Bahia. Que pela Copa do Brasil, está dizendo aí. Vamos lá. Equipe do Brasiliense já vem chegando aqui no ataque. Hoje já consegue recuperar a bola. Mas olha o SK. Manda a bola mais na frente. Tenta fazer a jogada do SK. Tentou mandar a bola na área ou fugia mesmo. Acabou segurando. Vem a equipe do Brasiliense aqui com o Wesker. Mandando para fugir embaixo. Ozzy. Saiu muito bem ali do gol para fazer a defesa. Acabou afastando o perigo ali. Equipe do Brasiliense jogando em casa hoje. Valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E vem a equipe do Brasiliense chegando com o briga com o SK. SK, tem a chance. Pode mandar a bola na área. Tentou fazer a finta. Não consegue. SK está travado. Então manda a bola na área. Muito esperto ali o zagueiro do Bahia para tirar a bola a gusto. É a bola aqui no SK. SK tem a chance. Pode bater para o gol. Pode dar o passo. Tentou a batida. Atravado pelo Dinkers. E a bola voltou para o Fugia. O Brasiliense no ataque. O Bahia acaba tirando a bola dali. A gusto se enrolou. Mandou a bola para trás. Não sabe o que faz. O Equipe do Bahia acaba afastando o perigo dali. 0 a 0 no placar. Aqui na tela da TVTHB. Boaixa abraço aí para todos que estão acompanhando. Olha o Equipe do Brasileiro chegando com o perigo. O Erkers tem a chance. Não sabe o que faz. Manda a bola mais embaixo para o SK. SK tenta a batida para o gol. Augusto estava esperto ali. E acaba segurando a bola mais atrás. O Ozzy. Manda a bola na frente da equipe do Bahia. Já vem chegando. Mas o Brasiliense estava esperto atrás. Muito bem o zagueiro do Brasiliense aqui para parar o ataque. Mas a bola retorna para a equipe do Bahia. SK. Manda a bola mais em cima para o Erker. O Erker tenta a batida para o gol. Salve o goleiro do Bahia. Atira dali o Ozzy. Muito bem tirando ali na diagonal. Uma bela tirada. Uma tirada até meio difícil. E olha o Bai. Segura a bola mais na frente. Equipe do Brasileiro chegando com o perigo. Muito bem o Fugir ali para acabar afastando o perigo. E olha o Ozzy. O vacilo com seu próprio zagueiro. Não pensou duas vezes em mandar a bola para frente. Bola mais atrás aqui para o Slinter. Slinter que é um grande goleiro. Olha a equipe do Bahia. Chegou. Tentou a batida do Bahia. Olha a equipe do Bahia de novo. Dicas. Muito bem o SK para parar o ataque da equipe do Brasiliense. E veio o Fugir. Tentou fazer a jogada. Muito bem. Olha a bola aqui. Baixo para o Dicas. Bateu para o gol. Salve o Slinter para a equipe do Brasiliense. Que tenta puxar o contra-ataque. E não consegue. Mas o SK vai dar com a bola. Manda a bola mais em cima para o Fugir. Fugir. Está saindo o goleiro. Bateu para o gol. Muito bem. Olha o goleiro. Olha o Ozzy. Olha o vacilo. O SK segura para a equipe do Brasiliense. Está pensando duas vezes. Muito bem. O Ozzy ali ganhando no Nitro. Para cima do Fugir. Aquela velha deixadinha para o Augusto. Acaba atirando. Olha a equipe do Brasiliense. Tentou o passe. Não consegue. O Dinkers estava esperto ali. Mas ela batida para o gol. Muito bem a zaga do Bahia. Para segurar o ataque da equipe do Brasiliense. 0x0. Comecinho de jogo aqui. E vem a equipe do Bahia chegando pela direita. Olha o vacilo da equipe do Brasiliense. Mas ele consegue recuperar o Wesker. Manda a bola mais debaixo para o Slinter. Slinter tenta dar o passe. A equipe do Brasiliense já consegue recuperar a bola. Bahia, perdão. Olha o Dinkers. Tentou a finta. A bola na área. Está sonhando para o Bahia. Bateu para o gol. Gol do Bahia. Que gol foi esse, M.L.? É, o Júnior honrando a camisa nova, né? De centroavante. Sozinho na área. Afundou o Zinter no gol. Perdeu o tempo. Dando gol. Exatamente. 1x0 no placar. A equipe do Bahia jogando fora de casa. Vale vaga na oitava de final. A equipe do Bahia já vai chegando no ataque. Olha o perigo. Olha o vacilo. Gol do Bahia de novo, E.V.L. Vejo comentários do estádio. Zoando o Slinter, mas não teve culpa. Foi a culpa pelo lado direito do campo ali, do lado do Fugias. Que não acompanhou o Augusto e deixou ele subir. E a bola sobrou. Fugias carregou a bola. Exatamente. As duas equipes aí. Vamos lá. A equipe do Bahia já vai chegando aqui com o Ozzy. O goleiro acabou saindo do gol. 2x0 para a equipe do Bahia. Está sendo muito superior em cima da equipe do Brasiliense. A bola aqui mais embaixo. Olha o Ozzy. Olha o vacilo. Perdeu a bola. Olha o SK dentro. Puxou o contra-ataque. Belo passe aqui para o Fugia. Fugia tem a chance. Vai bater para o gol. Manda a bola na área. O SK acabou tirando dos pés dele. E a bola aqui fica segura no escanteio. A gente vai mandar na área. Olha a equipe do Brasiliense. Tem a chance de dar a batida para o gol. Muito esperto ali o goleiro Ozzy. E a bola acaba ficando com o seu companheiro Augusto. Augusto pensa. Dá o passe aqui para o Bahia. Vai vir trazendo a bola pela equipe do Bahia. Mas o SK estava esperto. Manda a bola na frente. Fugia. Faz a finta. Olha a equipe do Brasiliense. Muito esperto o Augusto ali para acabar passando o perigo. Olha a batida para o gol. Salvo o goleiro do Bahia Ozzy. Que defesaça, meu amigo. E vem a equipe nos pés. A bola nos pés do SK. Tentou fazer a jogada individual. Não conseguiu. Bola aqui nos pés do Esker. Mas o Bahia ali acaba tranquilizando para a equipe do Bahia. Bola mais atrás. Ela bate e volta. A gosto. A equipe do Brasiliense vem puxando aqui pela direita com o SK. SK tenta batida para o gol. Mas acabou sendo travado pelo seu próprio companheiro. Olha a bola na área sem querer ali da equipe do Bahia. Mas vem o Brasiliense aqui embaixo com o Esker. Tentou sair do gol ali o goleiro. Acabou a bola. Acabou bugando ali por baixo de suas pernas. Olha o Bahia. Tem a chance. Tenta bom não dar a bola na área. Travado ali pelo Fugia. O Fugia parece que caiu. Voltou. Jinkers. Tenta dar o passe mais na frente. 2x0 para a equipe do Bahia aqui no estádio do Elmo Cerejo Farias. Fugia. Tenta afastar o perigo dali. Saiu muito bem o goleiro slinter para fazer a defesa. Para tirar a bola daqui. Olha a equipe do Bahia chegando com perigo pelo Combae. Olha o Bahia tentou batida para o gol. Atravi é gol. Gol do Bahia. Pai Seven é o nome dele. ML. Tocou no Bai Seven. É gol. 3x0 para a equipe do Bahia. Pai Seven ali levou a bola muito bem. E vem ali de novo. Segura a bola aqui na... Bela fita para cima do SK. Mas o SK estava esperto e acaba tirando a bola dali. Fugia. Então manda a bola na área. Dá dois passes. Olha o SK. Está só ele e o goleiro. Meu Deus. Não sabe o que faz. Está com perigo. SK bateu para o gol. Atravi. A bola volta aqui nos pés do Fugia. Fugia faz a jogada. Tenta a batida para o gol. Acaba ficando ali na zaga. Mas a bola voltou para o Fugia novamente. Fugia. Tem a opção do passe. Tenta bater para o gol. Travado pelo Augusto. Acaba passando a bola mais para frente. E vem a equipe do Brasiliense chegando com ele. Fugia. Fugia. Manda a bola na frente para o Wesker. Acabou ali passando reto. Vem a bola aqui nos pés do Augusto. Que acaba passando o perigo. Mandando para o Bai Seven. Bai Seven. Tenta virar o jogo. Muito bem ali a equipe do Brasiliense mais atrás. Bola nos pés do Bai Seven. Manda a bola mais na frente. Olha a equipe do Bahia chegando com perigo. SK estava esperto. Tentou a jogada individual o Bai Seven. O Bai Seven pode fazer a jogada individual aqui. A bola meio que deu um passezinho ali. Meio feio. SK acaba tentando tirar a bola ali. Vem um bate e rebate. Olha o Bai Seven de novo com a bola. Manda a bola na área. Abaixando para o Gonçalo. Salve a Slinder. Que defesa do goleiro do Brasiliense. 3x0 para a equipe do Bahia fora de casa. E vem a equipe do Bahia aqui com o Augusto. Augusto mais atrás. Vem a equipe do Bahia chegando na frente com o Bai Seven. Olha o perigo. O Bai Seven tem a chance. Tem a opção do passe aqui. O que aconteceu aqui? Olha a batida para o gol. Salvo o goleiro da equipe do Brasiliense. Slinter. E mandou a bola na frente. Mas estava ali o Wesker. É o Wesker, né? É o Jinker. Perdão. O Jinkers. Vem o Oz aqui segurando a bola mais atrás. Olha o vacilo. Augusto. Acabou passando o perigo dali. Vem a equipe do Brasiliense. A bola ficou ali nos pés do Jinkers. Olha aqui mais embaixo. Olha o Augusto. Augusto segura a bola. Se dá o passe. Não consegue. Bola na frente para o Weskers. Para o Jinkers. Perdão. E olha a equipe do Brasiliense chegando com o perigo. O SK tem a chance. Deu a deixadinha. Bateu direto. O Wesker estravado pelo zagueiro da equipe do Bahia. E vem olhar a batida para o gol. Gol do Brasiliense. Que gol é esse, ML? Que golaço, hein? Que golaço, né? A equipe do Bahia superior em tanto. Mas bem melhor postada. E vamos ver se esse gol vai pôr fogo no jogo. Exatamente. 3 a 1 para a equipe do Brasiliense. Ou para a equipe do Bahia, perdão. O SK aqui na pontinha. Embaixo. Fugia. A equipe do Bahia vai segurando a bola atrás com o Jinkers. O SK tem que mandar na frente. Não consegue. Ozzy. Segura a bola aqui no meio. Manda a bola na área. Slinter. Acaba saindo dali a afastar o perigo. Vem a equipe do Brasiliense. Fugia. Tá com a bola. Tem a opção do passe. Tenta fazer o passe aqui embaixo. Acaba sendo travado. E a equipe do Bahia. Tranquilo. Tranquilo. Para mandar a bola na frente. Olha o By Seven. Vem trazendo aqui a jogada. Olha a equipe do Brasiliense. By Seven com a bola. Não sabe o que faz. Tá pensando ali demais. Deixa eu ver se começa a contar. E acaba passando a bola aqui. Olha a bola nos pés dele. Olha o Jinkers. Tem que fazer a jogada. Faz o individual. Tenta a batida direto para a área. A bola acaba ficando ali nos pés de Agosto. Já segura ali. É lá atrás. Agosto. Faz o individual dele. Aqui do Brasiliense. Já vai se bolando aqui. Para puxar a bola para o contra-ataque. Manda a bola na frente. O Zezo estava esperto. Olha a equipe do Bahia chegando aqui com o Jinkers. Jinkers. Tem a opção aqui embaixo para o Agosto. Tenta mandar a bola na frente para o By Seven. By Seven com a bola. Perde a bola aqui para a equipe do Brasiliense. Se o Fugia vai tentando puxar o contra-ataque. Mas o By Seven recupera. A equipe do Bahia aqui vem pela esquerda. Manda a bola na frente. O Zezo saiu do gol para tentar fazer a defesa. Olha a embolação. Olha a equipe do Bahia e do Brasiliense chegando com o perigo do SK. Tem a opção. Bateu direto. Travado pelo Agosto. Bateu de novo. Agosto. Salva a equipe do Brasiliense. Mas o Brasiliense vem chegando. Bateu lá. Trave. E olha a bola. SK tentando a batida de novo. Três vezes a equipe do Brasiliense tenta fazer o gol e não consegue. Que jogada foi o SML? O Brasiliense criando bastante ainda aqui. Mas pecando na hora da finalização. Muito bem postada a tag do Bahia com o Ozzy e Agosto. Agosto está realmente fechando ali atrás. E vem a equipe do Bahia de novo com o Agosto. SK recupera para a equipe do Brasiliense. Manda a bola mais na frente. Ozzy. Saiu do gol ali muito bem. E olha a equipe do Brasiliense chegando com o perigo. Vem com o SK. É só fazer. SK domina. Bateu direto. Salva o goleiro do Bahia. Que defesa o Ozzy fez. E o Agosto acaba tirando. Era uma batida. Travado pelo Augusto. Vem a equipe do Brasiliense de novo. A equipe do Bahia está jogando muito bem ali atrás. Olha o Brasiliense. By Seven. Na bola. SK manda a bola na área. Tenta fazer o individual. O Fugia perdeu o controle da bola. E a bola fica nos pés de Jinkers. Que quase vacila. Olha a equipe do Brasiliense. Mas o Ozzy estava esperto ali. Manda a bola na frente para a Fugia. Fugia quer dar outra equipe. E olha o Jinkers. Tenta recuperar para a equipe do Bahia. Jinkers. Não sabe o que faz. By Seven chegou lá e tentou resolver. E o Fugia acaba segurando a bola. Manda a bola mais na frente. A gusto. Segura a bola aqui atrás. Então manda a bola na frente. Tentou fazer a jogada. O By Seven. Olha o vacilo. SK estava esperto ali. Acaba tirando a bola mais para frente. Mas a bola está nos pés do Krake de novo. By Seven. O Fugia acaba segurando para a equipe do Brasiliense. E olha o vacilo. Fugia. Dá o bicão ali para cima para ninguém. Mas a bola está nos pés do Jinkers. Tentou a batida para o gol. Travado pelo zagueiro. Pelo atacante da equipe do Brasiliense. E vem a batida. Olha a bola na área. Está nos pés do Jinkers. Não sabe o que fazer. Tem a opção do Passos. Tenta mandar a bola na área. Esperto a zaga ali. Da equipe do Brasiliense para afastar o perigo. Mas a bola está nos pés do Jinkers novamente. Manda a bola atrás para o Ozzy. Ozzy tenta fazer o individual. Não consegue. Está fechado ali pelo atacante do Brasiliense. Manda a bola mais na frente para o By Seven. By Seven. Faz o individual. Manda a bola na área. Nos pés do atacante do zagueiro Wesker. Mas a bola volta aqui para o Augusto. Olha a batida. Salva o Wesker para a equipe do Brasiliense. Mas vamos deixar o Jinkers para a diagonal. Ozzy. Muito bem ali para tirar a bola. Bola nos pés de Augusto. Augusto que agora está jogando no ataque. É zagueiro, mas virou atacante agora. Vai ser que atenta o vazio individual. Bola nos pés da equipe do Brasiliense. O Wesker. Então manda a bola na frente. Saiu nos pés deles de novo. Vem a equipe do Bahia com o By Seven. Manda a bola na frente. Olha o Di... É, tentou ali fazer a jogada. Estava esperto ali. O goleiro lá. Bola na área. O Wesker estava no pé dele. Pode fazer alguma coisa ali. Mas acaba segurando a equipe do Brasiliense. Tenta jogar mais em cima. A equipe do Brasiliense está jogando meio sem vontade. O IML. Então jogando... Não estou jogando o que sabe. Então, se eu fugir jogando muito parado. Correndo pouco. Ficando inativo do nada. Será que ele está se focando? Deixa as perguntas para você, Dan. Então, aí deixa a pergunta lá para os nossos telespectadores. Que eu não quero me envolver em isso aí, não. Vem o Ozzy. Aqui embaixo. Vai segurando a bola. Ele começou a gritar ali. Então parece que está daqui. Da nossa cabine. Vem a equipe do Bahia com o By Seven. O By Seven está sendo a estrela do time aqui. Manda a bola na frente. Olha a equipe do Brasiliense chegando no SK. Bateu! Travado pelo Ozzy. E o Augusto acaba tirando a bola. Por mais que o By Seven fez dois gols. Para mim, a estrela do Bahia está sendo... A salvação do Bahia está sendo uma vez. O By Seven. Bahia na retranca. Sobe o By Seven. Tentou o Wesker e não conseguiu. Travado por Dickers. O Wesker termina ela e segura ela. Tentou porçar o passo do Fugia e não conseguiu. Fugia chutou para o ataque. A bola sobrou para o Ozzy. E ligou já o ataque. Segura o oeste para ela. Bateu o SK gol. É gol, Dante. É gol. Isso aí é gol da equipe do Brasiliense. Isso aí. 3x2 para a equipe do Bahia. Desculpa aí, pessoal. Tive que me ausentar aqui. Deveu um bucho aqui. Consegui voltar. Bom, 3x2 para a equipe do Bahia. Cadê? 3x2 para a equipe do Brasiliense. 3x2 para a equipe do Bahia. 3x2 para a equipe do Brasiliense. Não está fazendo nada. Em Melli. Achou 2x2 ali bugando, né? 2x2 na sorte, vamos dizer assim. Porque a busca está segurando demais junto com o Ozzy atrás. E acho que o meu palpite estava errado, hein? Acho que mais uma vez estou errado no meu palpite, velho. Mais uma vez. É, mais uma vez. Ontem você apostou no Atlético, né? Só que o Atlético acabou perdendo por conta do Tato. Gostei que o Atlético ia massacrar o São Paulo. Como esse jogo foi muito equilibrado. Meu tempo acabou 6x3. O Atlético saiu vitorioso, mas revertido. Isso é verdade. Então, vamos lá. 3x2 para a equipe do Bahia. Caneves está divulgando a gente aí. Obrigado, Caneves. Forte abraço para você aí. Está sempre apoiando a gente. Então, é isso aí. O que se esperar do segundo tempo? IML. Bom, salve para o Limão aí que está acompanhando a gente. Hashtag Vamos Fluminense. Avante Fluminense. Hashtag Vamos Fluminense aí. Continuar com a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Um salve aí para o MPXII. Que é o famoso Limão. Que acabou tomando ban. Que isso, meu amigo. Você tomou ban por quê, cara? IML. O que você espera do segundo tempo? Devido ao placar que terminou o primeiro tempo, Dan, que eu espero pressão do Brasilense agora. Acho que dessa vez não erra o palpite, não. Bom, então é isso aí. Comecei a dar notícias aqui em 2x10. Muito obrigado em 2x10 pelas notícias que você me dava. Bom, 3x2 para a equipe do Bahia jogando fora de casa. Realmente é um resultado meio inesperado para todo mundo. Que a equipe do Brasilense, não é uma equipe bem forte. Mas é isso aí. A equipe do Bahia está de parabéns. O Pai Seven está jogando muito. O Jeffola estava até brigando ali com o seu time. O Jeffola aqui é o treinador da equipe do Bahia. Se estiver errado, você me corrija aí. Então é isso aí. E a respeito do apito aí do Caneves, a arbitragem, está saindo bem? Está indo bem, né, Dan? O jogo bem corrido, sem problemas para ele. Corrigindo você, o Jeffola é atacante. Só que ele já atua na Copa do Brasil, não pode atuar pelo Bahia. Opa, então é, Jeffola. Que isso, meu amigo. Deve estar lesionado também, não está show. Bom, o Limão foi banido por conversa sexualmente explícita. O que você acha que eu estava fazendo, meu amigo? Você estava fazendo aquele velho... O que aqueles velhos nuvezinhos fazem? Saudades, saudades. Hashtag saudades 2009. A melhor época que eu tive no Rabu. Louvado seja a praça da Chaboticaba, hein, Limão? Opa, a praça da Chaboticaba aí. Saudades. Sempre quando eu ia lá, estava lotada. Hoje em dia, nem sei mais nem o que é isso. Bom, alguma informação aí, ou IML? Segue o mesmo time, tanto pela equipe do Bahia, tanto pelo lado do Bahia, pelo lado do Brasiliense. Segue o mesmo time. Tem mudanças. Certo, então a equipe do Bahia retorna aqui em campo e a equipe do Brasiliense retornar ao campo já. Vamos aqui para o retorno. Do segundo tempo. Só que acompanhar... Hoje... Hoje deu tudo errado, hein, que... Meu Deus. Avante Bahia. Não toma virada. Eu já falo falando aí. 3x2 para a equipe do Bahia. O Brasiliense tem tudo para virar, hein. Esse cara está jogando bem, mas não está se achando ainda no jogo. Não merece ainda. Precisa se achar ainda. Parece que vamos retornar aqui para o segundo tempo. Bem, o Fugia apontado como jogador da linha. O Fugia não está jogando quase nada e recomeça o jogo aqui no segundo tempo. A equipe do Bahia vai chegando aqui com o By Seven já. A equipe do Bahia já tenta buscar o ataque. Fugia não está aparecendo no jogo, né. Impressionante. Olha a equipe do Bahia chegando com o Augusto. Deu uma travada aqui. Já voltou. Vem com o Dickers. Dickers manda a bola mais embaixo. Olha o Augusto. Tenta fazer a batida e não consegue. Augusto faz o individual. Tenta fazer o individual de novo. Meio que dá uma bugada ali no cérebro dele, eu acho. Manda a bola na área. Estava esperto ali o SK. E o Slinter acaba afastando. O Slinter também que não está fazendo uma boa partida, né. O Slinter está ficando meio adiantado, mas também não está em suas melhores partidas. O Ozzy. Está jogando muito bem o Ozzy. Manda a bola na frente. Olha a equipe do Brasiliense com o Werkers. SK. Ozzy. Tentou. Olha a equipe do Brasiliense. Tentou chegar a confugir o Augusto. Estava muito esperto ali. Para segurar ela. Ozzy. Manda a bola na frente. Vai Seven. Olha a equipe do Bahia tentando buscar o contra-ataque. Ozzy de novo. Saiu muito bem ali o goleiro Slinter. Manda a bola na frente. Olha a equipe do Bahia. Com o By Seven. Tentou. Está uma embolação ali no meio. A bola acaba aqui ficando com o Ozzy. Ozzy. Tentou mandar a bola mais na frente. Olha a equipe do Bahia. Ozzy mudou na frente. Olha o By Seven chegando. Está saindo o goleiro. Que bela fita. Olha a batida. Tentou. Pensou. Não sabe o que faz. Olha o By Seven. Tenta bater para o gol. Travado pelo zagueiro do Brasiliense. Começou a dar umas travadas aqui no meu rabo. Não sei porquê. Acho que o pessoal está digitando para caramba. E começa a estar começando a travar. SK. Manda a bola mais na frente. By Seven. Segura o jogo atrás. Olha a equipe do Brasiliense. Não consegue recuperar ali com SK. Fugir. Ele está dormindo no jogo. Olha a equipe do Bahia chegando com o Augusto. Augusto pela esquerda. Faz a finta para cima da equipe do Brasiliense. Augusto. Tem a opção do passe. Tenta fazer a jogada. Começando umas travadas aqui, cara. Acho que estão puxando a minha internet. O Augusto está merecendo esse gol, hein, Dani? Está jogando demais com o menino Augusto. É verdade. O Augusto está jogando muito bem atrás e muito bem na frente. Olha a equipe do Bahia. O Svinter está adiantado. Mas consegue recuperar ali a bola. Manda a bola na frente o Esker. Tenta fazer o jogo ali com o Fugir. O Fugir não está jogando bagaça nenhuma. Vem a bola mais na frente. Olha a equipe do Bahia chegando com o By Seven. Bateu para o gol. Salvo. O goleiro Svinter. Ele até tentou fazer a segunda defesa ali. Mas o By Seven acabou desistindo de chutar o gol. Augusto. Segura a bola. Manda a bola mais na frente para o By Seven. O By Seven tenta fazer o passe e não consegue. A bola ficou na área ali. E o Esker acaba segurando a bola para a equipe do Brasiliense. Vem com o Fugir. Fugir segura a bola mais atrás. Dá o passe na frente. Olha a equipe do Brasiliense com o SK. Recupera o By Seven pela equipe do Bahia. Olha a batida para o gol. Tenta fazer a jogada. Tentou mandar a bola na área. Não consegue. Tira dali. Passou o perigo a equipe do Brasiliense com o SK. Tentou buscar o contrato aqui. Olha a equipe do Bahia chegando com o Augusto. Augusto. Tem a chance. Tentou fazer a jogada em cima do Ozzy. E o Alza estava esperto. Olha a batida. O By Seven bateu. E Ozzy. Slinter salva de novo. Que defesa do Slinter. Chegando aqui com o Esker na equipe do Brasiliense. Perdão. Mas o Bahia consegue recuperar. Olha a equipe. O Brasiliense vai segurando a bola. SK. Tenta afastar o perigo. A bola ficando nos pés ali do nosso querido Fugia. By Seven. Tenta fazer a jogada e o Fugia consegue recuperar para a equipe do Brasiliense. E mais perde mais na frente para a Augusto. A Augusto está fazendo uma bela partida. Mandou a bola. O Slinter saiu muito bem do gol. De goleiro para goleiro. Vem a equipe do Bahia pela direita com o By Seven. Vai puxando o ataque. Olha a bola nos pés do Jinkers. Jinkers. Não sabe o que faz. Pode mandar a bola na área. Tentou mandar na área. Olha o goleiro. Tira dali. Tira a bola o Slinter. O Slinter que acordou no jogo. Tentou mandar a bola na área. A equipe do Bahia. Chegando com perigo. O Esker estava ali para afastar a bola. Mas a bola volta nos pés dele. Augusto. Tenta fazer a jogada. A bola ficou parada ali no meio. SK. Afasta a bola mais para frente. Fugia. Mas o Ozzy estava esperto. De goleiro para goleiro de novo. Slinter. Manda a bola na frente para o Fugia. Fugia. Manda a bola para o escanteio. Mas estava esperto ali o Ozzy. Olha a equipe do Brasileiro chegando. A jogada individual. Olha a batida na área. Salva a bola ali. O Augusto acaba afastando o perigo. Vem a equipe do Brasileiro com o Eskers. O goleiro do Slinter saiu do gol ali. Para mandar a bola mais na frente. E olha o Ozzy. Está fora do gol. Olha a bola. Vai ficar na trava. Olha a batida. Tentou. SK. Salva. E o Fugia está com a bola. Não sabe o que faz. Meu Deus. Tentou fazer o impossível. E é gol. Gol. Do Fugia. Do Brasiliense. Meu amigo. Meu amigo ML. Castigo para o Bahia. O Bahia é o melhor em campo. Tomando esse gol. Agora o Brasiliense vai para cima. E o Esker. Vale destacar que é o melhor do Brasiliense em campo. Exatamente. O Esker jogando muito bem ali atrás. Vem a equipe do Brasiliense mais no ataque. A gosto. Segura a bola by seven. Ozzy. E olha o vacilo. Olha o Fugia. Está só ele. O goleiro. E ele vai fazer. Gol. Do Brasiliense. ML. Fugia apareceu. Fugia acordou. ML. Dois gols seguidos. Parece que a história mudou. Meu papo está na casa. Exatamente. De quatro a três para a equipe do Brasiliense. Vem segurando aqui atrás com o SK. SK. Não sabe bem o que faz. Quem criticou o Fugia, Dante? Eu? Jamais. É verdade. Espera aí. Não é Fugia. É Fugia. Fugia? Ok. Fugia, então. Vai ser a Fugia. Beleza. É a equipe do Brasiliense com o SK. Era para ser Fugia, né? Porque não tem acento. Mas tudo bem. Vou mais atrás aqui com o Ozzy. Ozzy. Faz a jogada. O Esker. O Esker manda a bola mais na frente. Olha a equipe chegando com o Fugia. O Fugia manda a bola na área. Segura o Esker. O Esker tem a opção. Bateu para o gol! 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 O Brasiliense, M.L. Que triangulação, hein? Que parte do Esker. O Fugia muito bem posicionado. Sozinho. Afundou o Ozzy. Sem chance. Exatamente. A equipe do Brasiliense está acordando. O Fugia está acordando, né? Finalmente já acorda aí, M.L. Senão você vai sair do quarto. Vem a equipe do Brasiliense chegando com o SK. Quer dizer, tirando ali a bola, tentando tirar o SK. Olha a batida para o gol! Gol! Gol do Bahia! Que vacilo do SK, meu amigo. Que vacilo, hein? Ô, M.L. Estou falando para você, Dunk. Toca no Baissane. Que gol, hein? Terceiro gol dele. A famosa Hatch Street. Exatamente. A famosa Hatch Street. E vem a equipe do Brasiliense chegando com o SK. Mas a bola está parada ali no crack. Parada no by seven. Olha o SK. Tem a opção do passe. É a opção do chute. Tentou fazer o chute. O SK não sabe o que faz. Manda a bola na área. Para o Fugia. Fugia. Segura a bola. Bateu para o gol! Asi salva a equipe do Bahia. Que tenta puxar o contra-ataque pela direita. O Esker. Segura a bola. Começa a falar com o Jeffola. Manda ele sentar. Está atrapalhando. By seven. O Jeffola empolgou. Quem entra dentro de casa. É, está querendo entrar o Jeffola. E olha a batida. Tenta a equipe do Bahia. Fazer alguma coisa e não consegue. O SK está com a bola. SK prende. Não sabe bem o que faz. Tirou dali. Afastando o perigo. Para a equipe do Brasiliense. Bola nos pés do Dickers. Dickers manda a bola para o escanteio. Olha a bola na área. Dickers tentou fazer a batida no gol. Mas ele mesmo errou o chute. E vem a equipe do Brasiliense. Com o SK. By seven. Acaba segurando a bola ali. Bola nos pés do Dickers. Avali no Nitro. Consegue ganhar o SK. Augusto. Tenta fazer a jogada individual. Bola nos pés dele. Mas o Esker acaba afastando dali. SK. Tentamos dar a bola na área. Vem a equipe do Brasiliense. De novo com o SK. Fugia. Dá um bicão lá para frente. Fica nos pés de Ozzy. Olha a equipe do Brasiliense. Chegando a Augusto. Muito bem aqui. Embaixo. E vem a equipe do Brasiliense. Com o Fugia. Fugia segura. Sabe bem o que faz. By seven. Está segurando para a equipe do Bahia. 5x4. No placar. Nossa. TVTHB. Chegando aqui o Eskers. Tentamos dar a bola na área. Bola nos pés de Fugia. Pela direita. Tentou fazer a jogada de bola ali. Jogada na área. Não consegue. O Ozzy estava esperto. E vem o Fugia para o Augusto. Para completar. Bola nos pés do Augusto novamente. Manda a bola na área. Olha o Fugia. Olha a chance. Tentou a batida para o gol. E o Ozzy ali. Fechou muito bem. Tem a bola aqui com o Augusto. Augusto. Tenta fazer o individual ali. Eles dois. Quer dizer. Eles dois não. O Augusto sozinho mesmo. Manda a bola na área. Olha a equipe do Brasiliense. Que vacilo do By seven. Vem. Tirou muito bem. O By seven conseguiu consertar o erro dele. Dá dois bicões para frente. Slinter. Segura a bola mais atrás para a equipe do Brasiliense. By seven. 5 a 4 na tela da TVTHB. Bahia e Brasiliense aqui para vocês. By seven. Pode falar. Vale você destacando. Vale lembrar que por mais que você está falando tanto o nome do By seven. Ele está ficando muito na... Melhor batida para o gol. Gol do Bahia. Empata o jogo aqui, ML. Pode continuar o comentário aí, ML. Deve ir para o Brasiliense chegando aqui na frente. Confugia. Slinter. Estava bugando ali o By seven. Chegando pela direita. Olha o By seven. Olha o vacilo. Olha o vacilo da equipe do Brasiliense. Bateu direto. Salvas e tem dois tempos. Que jogaço aqui. SK. Segura a bola na direita. Na esquerda. Perdão. Vem a equipe do Brasiliense. E nada. Bola nos pés do Fugia. Segura a bola do SK. Tentando mudar a bola na área. Bola na área. Nos pés dele. O Augusto. Augusto. O Augusto. O Augusto tirando a bola dali. By seven. Tenta fechar ali o companheiro Wesker. E vem a equipe do Brasiliense tirando aqui com o Slinter. Bola mais atrás para o Fugia. Olha o Fugia. Deu o passo para o SK. SK tem a chance. Tentou a batida direto. O Augusto ia fazendo uma besteira gigante. Quase que saiu o gol contra o Augusto. Mas o Ozzy estava esperto ali. Consegue segurar a bola. E vem a bola aqui. Vem a equipe do Brasiliense. Olha o pai tentando buscar o contra-ataque. Mas o Wesley estava esperto ali. A equipe do Brasiliense confugia. B7 está vacilando no jogo. By seven. Está pegando muito na marcação. Está dando uma travada parece. Meio lento. É verdade. As duas equipes na verdade estão lentas. A equipe do Bahia está merecendo. Pelo menos a vitória na minha humilde opinião. O Brasiliense não está me convencendo. Tem a equipe do Brasiliense chegando com o SK. Então manda a bola na área. O próprio Wesker ali acabou vacilando. Dickers manda a bola na área. Bola nos pés do SK. Acabou afastando o perigo dali. Vem a equipe do Bahia chegando aqui. Embaixo. Vai seven segurar a bola. Tenta fazer a finta. Manda a bola na área. Nos pés do Dickers. Dickers pode dar o passe. Tentou fazer a jogada mais atrás. Olha a chance. Tentou a batida para a área. Tira dali o Wesker. Que acaba completando com o SK. Bola nos pés de Ozzy. Ozzy tenta virar o jogo. Bola voltou para ele. Olha o vacilo. O Ozzy. Ele não dominou a bola na área para pedir os três Q. E o juiz começa a contar. Vem a equipe do Brasiliense. Fugia. Manda a bola na área. O Ozzy afastou dali. Mas olha o vacilo. Muito bem. O Augusto para fechar o ataque da equipe do Brasiliense. Afastar o perigo dali com o Ozzy. E vem chegando a equipe do Brasiliense com o Fugia. Que jogada foi essa? Entre as pernas do Dickers. Vai fazer. Manda a bola na área. Olha o Fugia. Tem a chance. Tenta dar um passe aqui embaixo para ninguém. Fez uma linda jogada. Mas dá de olhar a batida direto. Ozzy estava ali. Que rolinho foi esse que a equipe que o Fugia fez para cima do Dickers. O EML. O Dickers está perdido agora. Está perdido. O Dickers está procurando a bola até agora. Vem aqui a bola. A bola aqui atrás com o Augusto. Augusto. Sabe não o que faz. Manda a bola mais na frente. Dickers. Dickers que conseguiu encontrar a bola agora. O que o da Fugia falou? Falou sim. Dickers. Tomou um desse em plena TVT. É verdade. Está gravado, hein Dickers. Está gravado, meu filho. Vem a equipe do Brasiliense. Chegando aqui na frente com o SK. SK. Tentamos dar a bola na área. O Ozzy estava muito bem ali para fechar o ângulo e não deixar a bola passar. Olha a bola aqui nos pés do Wesker. O Wesker tem a chance e bateu direto. O Augusto estava fechando ali. Muito bem. Tem a bola mais aqui embaixo com a equipe do Brasiliense. Olha a bola na área. O Fugia tentou fazer a jogada e não conseguiu. O Augusto estava esperto ali. Está ganhando todas no nitro o Augusto. Mas a bola na área. Nos pés do Augusto. Tem a equipe do Brasiliense. Recupera a bola aqui mais atrás do Wesker. O Wesker tenta fazer a jogada. Vacilou. Bola nos pés do By7. Manda a bola na frente. Olha o gol. Gol do Bahia. By7 é o nome da fera. IML. Exatamente 6x5 para a equipe do Bahia. Jogando fora de casa. Abrindo o placar monstro para cima da equipe do Brasiliense. Que só tem dois minutos para conseguir buscar o empate e a vitória. Vem a equipe do Brasiliense. Segurando a bola. Com o SK. Manda a bola na área. Afastando o perigo do Augusto. Monstro, Augusto. Monstro. Augusto está jogando muito, cara. Está jogando demais. Augusto manda a bola na frente. Olha o By7. Tentou. A finta. Tentou fazer a jogada individual. Mas estava esperto ali na zaga da equipe do Brasiliense. Augusto. Então manda a bola na frente. Vem as bolas nos pés do Slim. Tem que acaba afastando o perigo do ali. Vem a equipe do Brasiliense. Muito bem. Tem um oz ali para afastar o perigo da bola. Olha o By7 vai fazer o gol. A bola está nos pés dele. Olha o vacilo da equipe do Brasiliense. Bola nos pés e é gol. Gol do Bahia. O jogador que estava perdido acabou acordando. Dinkers é o nome da fera IML. Matou o jogo. Matou o jogo. 7x5. 7x5. Dois minutos de acréscimo. O Brasiliense está tentando, tentando. Foi uma mudança aí. Viu que foi para a zaga e o West para o gol. Mas não vai ter mudança não. Para mim, o Bahia matou. Fechou o caixão com o Dak. Exatamente. 7x5 aqui no estádio Elmo Cerejo Farias. O nome do estádio feio. E vem a equipe do Bahia. Chegando aqui pela esquerda. Passar do meio acaba, hein, Dak. Será que será mais um golzinho? Passar do meio acaba, hein. Se o Brasiliense fizer pelo menos um, né. Mas não acho que não vai fazer, não. Tem a equipe do Bahia segurando aqui. Está segurando até o final do tempo. Jinkers. Meu filho, se quiser tirar a bola daí, a gente agradece, hein. Acabou tirando a bola ali para frente. Olha o Agosto. Segura a bola. Olha o Slinter. Vem o vacilo. Vai acabar o primeiro tempo. É só tirar a bola dali. E acabou o primeiro, o segundo tempo, o jogo. Acaba tudo, meu filho. Que jogo. 7x5 para a equipe do Bahia. IML. E aí? O que você esperava desse jogo não aconteceu? E agora? Eu parei de me ofertar. Eu fiz um grande número entre o Fluminense e o Fluminense. Porque chega. Só está dando ruim. Estou zicado, né. É, exatamente. Você zicou muito. Zicou ontem, agora zicou hoje. É. Não está fácil para ninguém. Bom. 7x5 para a equipe do Bahia. É. 7x5 para a equipe do Bahia. Equipe do Brasiliense não realmente não rendeu como todos esperavam. Ok? É. Agora eu quero aproveitar Até porque eu não entendo EML, como é que está funcionando A Copa do Brasil? Vai ser jogo casa e fora Ou é só um jogo mesmo? Casa e fora Nas oitavas, o Gatinho ia deixar Um jogo só, mas todo mundo Optou por casa e fora Então o Bahia tem Dois gols de vantagem Em cima do Brasiliense Exatamente, então o Bahia Está com dois gols de vantagem Para cima do Brasiliense E o próximo jogo vai ser na casa do Bahia Vai ser no estádio do Bahia mesmo Então, isso não quer dizer nada Isso só quer dizer Que o jogo lá vai começar 2x0 para o Bahia Já, e vai ser o jogo na casa do Bahia Bom Certo, então É isso aí, pessoal Agradecer a todos Que acompanharam, mais uma vez EML, vamos logo para o que interessa Jogador Soninho da partida Soninho da partida Eu fico aqui sem Eu, por mais que o Fugito tenha acordado No segundo tempo Eu fico com ele Soninho da partida Prejudicou muito a equipe no primeiro tempo Ficando ausente Parando no meio do campo Eu acho que O estádio é decidir o resultado Certo, então o jogador do Soninho O jogador do Soninho da partida vai para quem? Fugiu Certo, então o jogador do Soninho vai para o Fugia Fugia que Não Não rendeu O esperado no campo Certo, vou mandar aqui para todos Saberem logo E o jogador do Olinho? Vamos lá Jogador do Olinho da partida É isso que a gente quer saber Sem dúvidas O menino Augusto Sem dúvidas Dente, sem dúvidas Monstro me deu Segurou muito bem os ataques do Brasil E ainda guardou o seu gol Muito bem na partida Então Jogador do Olinho da partida De hoje Vai para Augusto Augusto, parabéns Você realmente mereceu Na minha mídia opinião Você foi o jogador do Olinho da partida Certo, então? Bom Um salve para o Caneves Mais uma vez Muito obrigado Caneves Por estar disponibilizando O estádio para a gente O estádio está disponibilizando A transmissão Um salve para todos Que acompanharam a gente Tem que mandar um salve Para alguém Um salve para o Caneves Parece aquele cara Que fica pedindo um mob No rabu Fica toda hora Mandando salve Mandando salve E não salve Está salvado Caneves Está salvado Salve para o Caneves Bom pessoal Queria agradecer Mandar um salve Para todos Que acompanharam Para todos Que acompanharam a gente Até aqui Certo? Está gravado sim No Youtube Vai ficar aí No Youtube Essa transmissão Certo? E vocês já procuram Para a gente Para um joguinho De amanhã Amanhã tem que ter jogo Amanhã tem que ter jogo Para a gente transmitir Sim Vai ter jogo sim Bom Opa Brasiliense Fluminense Amanhã no Maracanã Fluminense Brasiliense Como você quiser E falando em Está gravado Não adianta negar Em Dicas Está gravado O rolinho Que você tomou Está gravado O rolinho Que você tomou Em Dicas Está gravado mesmo Acho que ele vai até Vai até clipar O rolinho dele O rolinho que ele tomou Até clipar Bom É Bom Acho que não tem mais nada Aqui para a gente falar Twist Ban Está pedindo um salve Manda um salve Daniel Boba Ficou um bobo aqui Twist Certo? Um salve aí Para o Twist Twist está acompanhando a gente Na telinha da TVT Abraço Um salve aí Para o Olevores Também Olevores O melhor vice-presidente Da CBF Agora está virando jogador Desculpa aí Olevores Está virando jogador Bom Tem mais alguma coisa Para falar aí ML Bem Então um salve Para o Joach Que acompanha Os vídeos da TVT Durante as tardes Como ele me veio falar Hoje a tarde Que assistiu o jogo Do Galo E São Paulo B Ontem No caso ele assistiu Hoje pelo YouTube Um salve aí Joach Certo Um salve aí Para o Joach Um salve para o Joach Um salve para o Caneves Um salve para o Augusto Um salve para todos Que acompanharam a gente Hoje aqui Para todos também Que tentaram acompanhar E não conseguiram Bom A gente vai ficando por aqui Com mais essa transmissão Aqui para vocês Tá bom Um forte abraço A todos E amanhã tem mais Amanhã tem Brasiliense Fluminense Vou ter outros jogos também A gente vai disponibilizar Um site aí Para vocês E se vocês querem Acompanhar Outras transmissões Anteriores Aí do ladinho Aí na aba Do nosso site Mais em cima Da transmissão ao vivo Do lado direito Aqui do Assista o próximo jogo Temos aqui Assista as nossas Transmissões anteriores É só você clicar No botãozinho azul Você vai ser direcionado Para o nosso canal No YouTube Bom A gente vai ficando por aqui Um forte abraço A todos que acompanhou Até aqui Que acompanharam até aqui E é isso aí TVTHB A TV Que mais transa Com você Um forte abraço E valeu